Doutora Keren, eu posso dar pé de galinha pro meu cachorro? Não só pode, como deve. O pé de galinha, gente, é um alimento natural riquíssimo em colágeno, em lisina, em diversos nutrientes que só tende a fazer bem para o seu animal. Então, o pé de galinha tem que dar cru ou tem que dar cozido? Dependendo de um animalzinho, ele vai conseguir digerir aquele pé cru, exclusivamente cru. A gente nunca dá osso algum, e pé de galinha é osso, né? A gente nunca dá osso algum cozido pra cachorro, nunca, em hipótese alguma, porque faz muito mal. Aquele osso que a pessoa comeu, né? Aquela galinha, costela, vai dar pro cachorro, aquilo faz mal com toda certeza. Se não fez mal uma vez, em algum momento vai fazer, tá? Quando você repetir, porque o animal não digere o osso que passou pelo calor. Então, se for dar osso pro bichinho, não esqueçam disso, sempre cru, tá? Então, tem animal que vai conseguir digerir bem o osso cru, mas mesmo assim tem bichinho que pode passar mal, tá? Eu tenho muita cautela com ossos crus, porque tem que ter muito cuidado. Tem animal que tem alergia alimentar, que tem um intestino mais sensível, tem um estômago mais sensível. Nesses casos, eu particularmente não alimento, tá bom? Tem que ser um animalzinho que realmente, normalmente é um animal maior, um animal que tem um poder de mordida melhor, que consiga morder bem, né? Naquele cachorro desesperado que vai engolir tudo, porque aquilo pode fazer mal mesmo estando cru, entendeu, gente? Então, o osso de galinha, o ideal é você oferecer como? Que eu oriento pra todo mundo. Você cozinha bastante o osso na panela de pressão, o pé de galinha, tá? Retira as unhas e a pele, cozinha muito bem na panela de pressão, depois você tritura no liquidificador, tá? E você pode fazer em formas de gelo, porque vai literalmente ficar igual uma gelatina quando você mandar pra geladeira. Você bate, vai ficar um líquido, você bota nas formas, deixa na geladeira, que vai ficar literalmente na consistência de uma gelatina por conta do colágeno, tá? Então, olha como que é rico no colágeno, né? Inclusive, é mais barato você fazer isso pro animalzinho que tem problema de articulação, né? Na pelve, na coluna, porque um colágeno riquíssimo ali realmente melhora muito a condição do animal, previne degenerações articulares em raças que são pré-dispostas, entendeu? Ou, realmente, o animalzinho que vive muito no piso liso, que todos os cachorros hoje que vivem em piso liso, na cerâmica, tendem a desenvolver displasias. Então, essa é uma ótima pedida de colágeno natural pro seu bichinho. Então, você bota nas forminhas ali, tá? Depois que você desenformar, pode até congelar pra você ir servindo aos poucos pro seu bichinho. Como que eu vou servir, então, depois, querem de congelado? Você vai fazer em quadradinhos e cubinhos, e depois é só você mornar um pouquinho numa leiteirinha, gente, numa panelinha, e jogar em cima da ração. Ou seja, o cachorro vai adorar, porque vai ficar mais gostoso, tá? E vai ser riquíssimo em nutrientes. É um suplemento natural perfeito pra qualquer cachorro. Não tem contra-indicação, tá? Dessa maneira que eu expliquei pra vocês, batendo, cozinhando muito bem, batendo tudo no liquidificador. Pode até peneirar um pouco depois também, se quiser. E como gelatina em cubos, é perfeito pra você oferecer pro seu bichinho. Então, desse jeito, o osso de galinha pode sim ser oferecido pra qualquer cachorrinho, porque, ó, só tem benefícios a trazer pro seu animal. Espero que vocês tenham gostado dessa dúvida, dessa dica, perdão. E qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui no comentário, que em breve eu posso estar gravando a sua pergunta.